Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em Arcos, a Receita Federal apreendeu 50 mil reais em smartphones. Os fiscais detectaram a carga após trabalho de inteligência a partir de monitoramento de fluxos. Ao todo, foram apreendidos nove iPhones lacrados. Os smartphones foram apreendidos em uma transportadora de Arcos por ausência de nota fiscal. O carregamento foi feito em São Paulo. Os produtos ficam agora retidos no depósito da Receita Federal e o proprietário é notificado para apresentar a documentação devida. Se não apresentar, as mercadorias serão leiloadas. Também em Arcos, na BR-354, a Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente de trânsito. O condutor de uma caminhonete que seguia deslocando de Formiga para Arcos perdeu o controle direcional em uma curva, invadiu a contramão, bateu contra uma defesa metálica e capotou. O condutor de 34 anos sofreu ferimentos leves e foi levado pelo SAMU para Santa Casa de Arcos. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais rodoviários constataram que o condutor não possui carteira de habilitação e que o veículo estava com licenciamento atrasado. O veículo foi removido para um pátio credenciado. Já o condutor foi multado e responderá na justiça pelo crime de trânsito. Em Campos Altos, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de um desentendimento entre mãe e filha. A mãe passou mal após uma discussão e precisou ser atendida pelos militares. Ela foi levada ao pronto atendimento municipal e se encontra consciente e estável. A filha saiu da casa da família e era procurada pela polícia militar para prestar esclarecimentos. No Brasil, a cada quatro eleitores, três vão votar com biometria este ano. Porém, a média em Piuí é bem menor. De acordo com o levantamento da redação, a proporção é de um para cada dez eleitores. Outra curiosidade é que dos quase 26 mil eleitores da cidade, 33,2% não completaram o ensino fundamental. Este número é bem maior que a média nacional e estadual, com os percentuais de 26,3% e 26,1% respectivamente. Indo agora para o sul de Minas, em Passos, uma mulher suspeita de aplicar um golpe e enviar um comprovante falso de PIX, no valor de 40 mil reais, para comprar diversos tipos de peruca, foi presa pela polícia militar. Segundo a PM, a vítima denunciou que a suspeita estaria se deslocando de ônibus de Ribeirão Preto para Passos, após pegar a mercadoria e apresentar o falso comprovante de pagamento. Após diligências nas empresas de ônibus, os militares conseguiram a identificação da mulher e seu endereço. Inicialmente, ela negou a prática do estelionato, porém, os pais da suspeita autorizaram a entrada dos policiais na residência, onde foram localizadas todas as perucas. A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia da Polícia Civil. Em Campo Belo, uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta com marcas de tiros às margens da BR-354. Segundo a polícia, a vítima teria sido atingida por três tiros na cabeça. As primeiras informações apontam que a adolescente estaria envolvida em um outro homicídio que resultou na morte de um homem de 25 anos no dia 13 de setembro. Na ocasião, a vítima foi morta após ser perseguida por duas pessoas. Segundo a polícia, ambos os casos estão em investigação e em andamento. Agora, olhem só esse caso. Na cidade de Mocajuba, no interior do Pará, um cachorro muito esperto foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma marmita de um entregador. As imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o cachorro caramelo se aproveitando de um momento de descuido do trabalhador e levando a marmita, que estava em uma sacola e que caiu no chão. O furto ocorreu quando o entregador foi chamar o cliente. O vira-lata se aproxima, cheira e leva a sacola sem ser notado. Quando o trabalhador retorna para pegar a entrega, percebe que só tem uma marmita e fica procurando a outra. Nesse momento, o cão já tinha entrado em um lote do outro lado da rua para saborear o almoço. O restaurante responsável pela marmita revelou o caso inusitado no Instagram, descoberto após o cliente não acreditar que a refeição tinha sumido. Diante do mistério, o dono e o entregador foram ao local, pediram as imagens das câmeras de segurança e descobriram o furto canino. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Um guarda real desmaiou e caiu de cara no chão enquanto protegia o caixão da rainha Elizabeth II. O incidente ocorreu enquanto ele fazia vigília ao caixão da monarca no palácio de Westminster, em Londres. Dois policiais correram para ajudar o guarda. Ele foi atendido pela equipe médica e foi constatada uma queda de pressão súbita. Ele foi medicado, se alimentou e irá descansar por alguns dias antes que retorne ao trabalho. O caixão da rainha está em uma plataforma elevada, onde guardas da Torre de Londres estão vigiando 24 horas por dia, divididos em quatro turnos diários.